Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o conteúdo científico registrado sob formato de livro impresso, intitulado Introdução à Engenharia Ambiental. Introdução à Engenharia Ambiental, livro publicado nos Estados Unidos, com introdução realizada aqui pela editora Kim Gaines Learning no Brasil. A Kim Gaines Learning é uma editora norte-americana com sede nos Estados Unidos e filial em alguns países, inclusive na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Muito bem, este livro é de autoria dos pesquisadores, dos eminentes pesquisadores cientistas, professora P. Arne Veselinde e a professora Susan Morgan. Este livro traduzido para o português, intitulado Introdução à Engenharia Ambiental. Introdução à Engenharia Ambiental. Vamos verificar. Este livro recebe revisão técnica dos professores Carlos Alberto de Moia Figueira Neto e Lineu Belico dos Reis, o primeiro da Escola de Engenharia de Mauá e o segundo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Esta é a tradução da segunda edição norte-americana. No original em inglês, Introduction to Environmental Engineering. Introdução à Engenharia Ambiental. Vamos verificar. Então, o sumário é que o capítulo parte 1 trata sobre a engenharia ambiental, identificando a solução de problemas ambientais. parte 2 trata sobre os fundamentos, fala sobre os cálculos de engenharia. O capítulo 3 fala sobre separações e balanço de materiais. O capítulo 4 fala sobre reações químicas. O capítulo 5 fala sobre reatores. O capítulo 6 fala sobre fluxo e balanço de energia. O capítulo 7 fala sobre ecossistemas. Na parte 3, o livro dispõe sobre qualidade da água, o capítulo 7 fala sobre água, fornecimento e tratamento de água, tratamento de águas residuárias, tratamento de águas residuárias, qualidade do ar, controle de qualidade do ar, resíduos sólidos, resíduos perigosos, considerados perigosos. Ainda trata sobre poluição sonora e um capítulo dedicado a falar sobre decisões de engenharia. Decisões no âmbito da engenharia. Ainda um apêndice sobre tabela periódica, conversões, índice remissivo. Um excelente livro para pessoas interessadas, estudantes, professores, pesquisadores, profissionais na área de engenharia ambiental, de engenharia sanitária, de engenharia química, de geoquímica, de biologia, profissionais da área de aquicultura, engenheiros da área de aquicultura, engenheiros de pesca, oceanógrafos, entre outros profissionais, inclusive profissionais vinculados ao estudo da saúde pública. Trata-se de um excelentíssimo livro para tratar sobre engenharia ambiental. Muito bem. Então, agradecemos a atenção de todos vocês e em breve estaremos apresentando outros importantes e relevantes conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.